Você foi de cardinal? Ai meu Deus Tu tá vendo meu carro é da polícia, tá? E eu vou dar uma ré pra te pegar Vem aqui, seu bandidinho Não faz nada Não faz nada Meu Deus, tu foi muito Vem aqui, vem aqui Imagina que tem uma sirene atrás de ti, tá? Ui, ui, ui Vem aqui, seu bandidinho Ih, vai perder o controle Eu não fiz nada Você fez Eu sou... Ah, baú, vamos junto! Você fez, Cazum, tu sabe o que tu fez Você abriu meu baú Baú? Ai Nossa senhora, mano Caraca, meu carro tá torto Parece uma banana Meu carro tá vivo ainda Cara, se você pingeu Nossa Eu tô te esperando Eu quero fazer bullying contigo Ai, não Eu vou te parar Eu sou da polícia Saia desse carro Acelera, bitch Você comeu minha batatinha Eu comi mesmo Eu vou deixar parado ali em cima da minha Tava no baú Meu Deus, o cara que tá em primeiro tá lá na frente Vera aí, eu vou pegar ele Já volto Vai na pior que é difícil Cara, essa pista é difícil Caramba, mano Mandei alguém pra fora Maricacho radical Cazum, não é por aí não Mas, ah, meu Deus E agora? Ah, não sei Vê se funciona Vê se funciona Ai, a gente já alcançou o primeiro Ai, eu vou jogar o primeiro na água Pode ser Isso é uma corrida? Isso Ah, não Não, não Não, eu entrei Eu entrei Eu te ajudo Obrigado Obrigado Seu sacrifício valeu a pena Vou jogar ele na água Vai, vai, vai Aqui, vai, passa, passa Boa Ai, mas é Ai Pô, não é Ai Não Ai Tchau, tchau Tchau Oh, oh, não Perdi muita vida assim, Cazum Tu vai morrer, Cazum Mas o Lightning vai Eu vou matar Não, não Ai Último corpo morto ali Que bom Cara, aqui é errado Esse mapa aqui Ele é difícil, né, mano É que assim É Minecraft É hardcore Vai, ele vai, ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ai Mata Mata Quebra ele Chama a mãe dele de Quebra ele Não sei Alguma ofensa Vai, bate nele Bate nele, bate nele Eu vou explodir esse cara Vai, boa Não Ai, minha mão Matei, matei É, eu também fui Você não quer me passar? Não quer? Não, imagina Não quer Primeiras damas Primeiras damas? Não é porque tu tá com pouca vida Tem alguém parado ali Vamos bater nele Isso chama bullying, tá? Pega o nerd Pega o nerd dolo ali na frente Vai Ó, ó, ó Vou até fazer mais uma volta aqui Só pra humilhação Ó, ó Ó, ó Aqui, bitch, aqui Bata ele Não, não Bata o weed Não Foi sem querer É ele não, tô com um de vida Não, não vou me querer Vai, eu vou acabar com ele Foi Ai, eu caí Boa Cara, agora tem outro aqui Um amaraninho Mata o mostardinha Mata o mostardinha Vai, vai Não, não Sacrifício Senhor com um Bunda Matei Matei Boa É isso aí Kazum, acho que na corrida só tem oito vivos Seu correndo é Mas eu sou ruim Eu sou ruim Kazum, eu sou mal Kazum, eu sou mal Você me trancou, Kazum Aí é difícil Cara, só tem oito Cara, acabou a volta Tá, não, eu vou pra volta final agora Tá, eu desisto aqui Quer que todo mundo vai de ônibus? Eu posso botar pra todo mundo ir de ônibus Bota, bota, cara Eu vou botar uma lente de ônibus Essa vai ser a rinha dos busão escolar Todos os motoristas Foram tantos anos Das criançada falando pra eles acelerarem Eles não tem medo de morrer Quinta série não tem medo de morrer Não tem medo E ele falou Ah é? Então beleza Bora jogar Bora pro Minecraft então Nossa Ô, pera Eles tão dentro do outro Um dentro do outro Não, não Só tá muito na minha bunda Cara Oi, oi Pera É isso? Não é isso, não Não é isso Não, tem voltar Tem voltar Não pode roubar Nossa, eu tô dentro de todo mundo É O meu inscrito é hippie Vambora Essa corrida vai doer Essa corrida vai doer Vai, vai Sai daqui Ah, falando nisso Eu fiz um carro especial pra ti Viu Ó, 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 ó Sai daqui, cara Ai, meu Deus Sai Olha Tem Ó, a gente tá numa excursão mesmo Ó, tem um museu aqui Ai, que bonito É um carro É uma Fórmula 1 Você me passou Eu buzinaria se desse Vai, colher madeira Ai, nossa Ferrou, ferrou Aqui não tem como Kazum anda Eu tô tentando, mano Vai, eu te ajudo Eu te ajudo, eu te ajudo Tá bom Vamos pro parque aquático Deixa eu virar, gente Para Eu não vou parar O pessoal daqui tá saindo aqui Tá gritando Ah, minha bunda Ai, Kazum Você bateu no meu para-choque rosa Foi o pessoal do pré-ar que pintou, cara Caraca, mano Você tá quebrando Não Não pediu a ação? Você não falou pra gente acelerar na lombada? É, mano O Enzo ficou chorando É, mano Dá não, dá não Dá não Que horror, Kazum Ó, ó A mãe do Enzo tá me ligando aqui Tá falando Ó, o que bom Você tá maluco, né? Você tá maluco Você tá maluco Você tá virado Você gosta, né? Essa virada aqui é interessante Ó, ó, ó Isso Ele fica bastante, mano Ele fica bastante, gente Nossa Nossa, nossa Meu Deus Caraca Caraca Não, o Enzo tá pálido aqui dentro, cara Cuidado Você tá maluco Eu só tô preocupado com uma coisa Eu tô em terceiro Peraí, o quê? A gente não tá em primeiro Peraí, como assim? Eu não sei Eu acho que a gente tava em primeiro esse tempo todo Ah, não Eu vou pegar esse pessoal da escola particular Vem cá Ai, eu não consegui passar Pera, era a última volta, era Vite Não Ai Termineu Bom, o Enzo foi pro banheiro agora, né? Saiu voando pela gente Mas foi bom passeio Eu acho que as crianças se divertiram, viu? Eu também acho, viu? Eu não sei como é que elas quebraram o braço, mas O que que tu fala quando tu bate o carro? Alguém bate no teu carro É... Não sei Tem criança de colo dentro, né? Ah, sim Olha o meu carro aqui tem atrás Meu Deus Não, bate em mim Tem criança de colo Aí, 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 aí. Tô tô bebendo atrás do teu carro. Tá, dava pra pôr, eu botei, tá bom? Hello, game. Não tá no jogo é pra usar. Tem lava! Pera, tem que cuidar viu? Dá pra cair na lava? Vou encareir como é que cair na lava. Tem que cuidar. É o instantaneamente cavado. Ai nossa, arrebentaram a minha bunda. Que corrigida é essa que cê tá fazendo? Porque não, tô falando de quanto seu. Caiu, caiu, caiu! Nossa mano. Vai, vai, vai. Caraca, drift de bebê Então, esse carro aqui, ele é super frágil Ó, o cara da frente tá assim, uma roda Vou aproveitar e eu vou jogar ele pra fora da pista Ai, eu quase fui pra fora Pô, e aí que eu ia lá, mano? O que que acontece? Eu vou ficar aí na lava Pô, Kazum, eu sacrifiquei um cara aqui pra ti Aqui, ó, tem um cara, tem um pilantra aqui Ele tá assim, ó, não entra um cara da contramão Ai, 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 perdi Nossa, mas me arregaçaram, meu ladinho Ai, meu ladinho tá todo arregaçadinho Meu Deus A minha roda tá no meu pé, basicamente, com a batida que tu deu Nossa, Bitty, eu não tô conseguindo mais dirigir meu carro, não, mano Mentira Tá triste, mano, a minha situação Eu te encurro, eu te encurro Obrigado, obrigado, me ajuda, Bitty Eu preciso me ajudar, vai chegar até o final Vai Eu prometi, eu prometi pra minha mãe Pra chegar até o final dessa corrida, Bitty Prometi pra minha mãe Bitty Tá vivo, tá vivo, relaxa Vai, tô acelerando, hein, tô te acelerando É só mais uma volta, vai, vai, vamos lá Ai Bitty Não É importante isso Eu treinei por dois anos nesse momento, cara Putz Putz, Kazum, putz Não, Bitty Bitty, não Caraca, parecia o grito do Springtrap morrendo Que horror Mas vamos, vamos de mãos dadas, jogar no abismo Eu não tenho mais mãos, então bateu esse carro Bitty Bitty, não Obrigada por todos O grande campeonato de cortadores de grama de deserto O meu cortador é uma panterinha, tá? Não sei se tu viu Só cuida que se tu bater e sair voando, tu tem que resetar, tá? Tu não mora Kazum Tu me fechou Tu me fechou Tu me fechou Tu me fechou Eu vou derrubar ele Toma! Derrubei ele e ele foi pra areia Não foi pra água, na verdade Vai, Kazum Eu bat... Ai É um amor de cunha horrível, mano Tu não me viu batendo na parede Mr. Weed! Seu canalha! Não! O Mr. Weed, Bitty Estragou o passeio Eu tô machucando pessoas aqui pra ti, viu? As crianças ficam tão estressadas e foi assim que elas quebraram brava Ali Eu joguei três, joguei três Kazum, vaza a cunha direito, vaza, Kazum Eu tirou o Mr. Weed Aê, Bitty Vamo, Kazum Vamo, vamo Só não... Bate aqui Não, não, não Ai, ai Ô, ô, ô Eu perdi muito controle, você tá maluco Cara, eu vou maltratar ele Vai atrás dele, Bitty Vai Atrás dele, Bitty Eu derrubo, tu corta o bigode dele Bitty Como é que você tem bigode? Ah, vou cortar o bigode dele Toma! Eu vou cortar seu bigode Tira esse capacete Que horror Bitty, ele não tinha bigode, Bitty Ferrou, gente Por um cara errado É o Mr. Weed que a gente tem que pegar Ele tem bigode, ele que é o canalho Ele tem primeiro Não! Não, não pode ser Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cacemando Ah, ervas daninhas Sucumba Ô, ô, ô Ele vai pra água É ele? Vem tá aí Vem tá aí Ali, ó, tá ali, pegando fogo Pegando fogo Vai, pega Tá pegando fogo, é? Tá pegando fogo, é isso? Não, Kazum Vou passar, vou passar Ai Não Não, não, de novo não Quase Você morreu? Eu matei Eu matei Vai, Kazum Vai, Kazum Eu te protejo Eu te protejo, tá vindo outro Cara, você vai cortar grama No lugar onde só tem pedra Porque eu vou te jogar no inferno Matei, matei Só tem rito vivo agora Ah 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 Tu morreu Tu se matou Kazum Tu se matou Tu se matou Kazum Ele me bateu Ele te bateu Ele te bateu Ele esperou Eu não posso, eu não posso acreditar Ele botou minha perna, bicho Ele pegou pelo meu pé Até morto ele foi sujo Não posso acreditar Malditas escolas particulares Mas só tem ele Só tem ele, mano Ele tá ali atrás Batalha de Cavaleiros Vai Vide McFladers Ele trabalha com a vendaria Tem dois filhos Tá aqui pra ganhar dinheiro Pra pagar as escolas E agora ele vai postar Não, Vi Vi Por isso que eu tô no sofazinho Eu sei que não vai gostar Olha pro lado Eu não consigo olhar pro lado Mr. Wid Cadê? 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 Nossa, você voando muito alto Eu vi do inferno Ai, meu Deus Olha essa curva Veja o que vai acontecer com ele Ele tá na minha frente Vamos Ai, meu Deus Eu quero muito ver isso Toma Ai, tomei também Mr. Wid Oh, não Vem aqui Ah, não Eu sou muito grande Casual, acho que tu errou de novo Ai Beleza Eu vou ficar parado aqui Ai, meu Deus Você já tava aqui Sem tempo pra pensar Jogou um gig Você tava ouvindo Sem tempo pra pensar Olha, olha, olha aqui Olha a... Não, tá vendo? Olha isso Ó, ó Nossa Obrigado Ele vai te explodir, cara Com medo dele Ai, meu Deus O tempo Eu tô ouvindo tic tac, tic tac Mas não sei do que que é Vai, vai, vai Eu não sei por que lado ele vai Juta tudo Acertei ele? Não Mano Você passou por cima dele, bitch Você passou por cima dele Pra se bater no destroço Aí Nossa Nossa Eu morri ou ele... Eu fiquei em segundo Acabou o tempo Ele tá vivo Ele ganhou Ele ficou vivo Meu Deus